E o Jair também, e o Josi e a gente, eles vão ainda estar aqui com uma bike, e você não sabe o que acha, você já sabe, né? A aventura que eles vão fazer de lá, é que a gente ligava ali, é que a gente ligava ali. É. E, enfim, eles vão fazer uma primeira impressão ao parecido do Código, né? E, nesse momento, eu quero dar a bênção para que a gente seja uma iniciativa que possam carregar muitos afetos e se procurar uma verdadeira peregrinação aos santuários nacionais, mas o sistema parecido. E, por isso, eu vou abençoar não só a eles, mas também às suas bicicletas, pedindo ao Senhor que proteja os amparos e possa lhes conceder muitas graças nessa peregrinação. Muitas pessoas, hoje em dia, têm feito peregrinações desse tipo, mas também a peregrinação, por exemplo, no caminho Santiago de Pocostela, lá na Espanha, de onde veio o Pai José, a peregrinação tem aumentado muito, porque a gente tem aumentado a nossa peregrinação, e tem corrido atrás daquelas graças que a gente precisa. Então, o que eu quero que vocês tenham no coração, uma graça, pedir a Deus a inspiração, para que nessa peregrinação vocês peçam uma única graça, que vocês, de fato, precisam, tá? É uma graça, realmente, que vocês precisam alcançar, que vai beneficiar não só vocês, mas, quem sabe, a família de vocês, né? Então, pensa nessa graça que vocês precisam alcançar de Deus, mentaliza essa graça, teoriza e vai pedindo isso pela deperiminação, e eu tenho certeza que vocês vão voltar lá, para agradecer a Nossa Senhora em que se sabe algo dessa graça, tá certo? Vamos fazer a oração da bênção, todos de pé, A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus Todo-Poderoso, que sempre concedeis nossa misericórdia a quem nos ama, e que em nenhum lugar do mundo estais longe de quem nos procura. Ficai ao lado destes nossos filhos peregrinos, e guiai-nos no seu caminho, para que de dia a vossa sombra os envolva, e de noite a luz da vossa graça os ilumine, e eles possam assim chegar felizmente ao seu destino, e em vossa companhia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoai o Senhor destas bisicletas e estes peregrinos, para que possam ter toda a assistência divina neste momento, e que nenhum problema percalço venha a avaliar esta eliminação, e não para o fim e do Espírito Santo. Amém. Amém.